Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com a minha prima Sofia Ai, eu sou sotais Não, ela é Sofia Uma partida vai ser a Rafa jogando E a outra partida vai ser eu, hein? Começamos com a Rafaela Eu vou jogar primeiro Depois minha Sofia que vai jogar, gente Ai, gente, ai meu Deus Meu Deus MDS, meu Deus MDS, meu Deus Será que já dá pra escapar? Ah, não Ai, não fizeram nada, só tem um minuto, Rafa Aranha, gente Ela tá lá, ó Pega a chave laranja, é essencial Peguei Ah, não, peguei a amarela Não, é a chave laranja Vai, 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 rápido Ai Eu acho que eu fechei a porta na minha pra pecar Vai, aproveita que orienta ali Vai, vai, entra Ah, não Corre, corre, gente Lá pra cima Passa pelo cantor Ai, tá ali, ó Aqui, ó Mas não abriram ainda Vai em cima, continua em cima Aranha Não desce, fica em cima Ai, tem uma portinha Vem nessa porta Vem nessa porta, vê Não tem nada Não tem nada Oi, Arunha Vai, vai, vai Ah, vai, vai Ah, ah, ah Cadê, gente? Eu não sei nem por que eu tô tentando descer pela escada Quando eu poderia estar descendo por outro lugar Ou seja Meu Deus, Rafa MDS, MDS, MDS Calma, espera Vai Sai daí, Rafa Eu também não sei por que eu vim pra cá Vou ficar escondida Ai, gente Aranha Não adiantou de nada, gente O tempo acabou Então agora é a Agora é a Sofia Sofia Tosh que vai jogar Sofia Tosh Eu não quero ser aranha Então eu vou fazer um esquema muito bom Ah Sabe qual é o esquema? Mas esse jogo não é assim Esse jogo não é assim Você sabe que é a aranha que escolhe, né? A aranha que vai pegando Sete 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 Calma 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 Vai Não tô Eu disse Mas agora eu não vou ser aranha Gente, eu não sou aranha Tá um esquema bom aí pra vocês Senão que ele deu uma mordida A aranha deu uma mordida nesse menino aqui Mas agora pegou ele Olha, olha 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 a roupa Ai, que linda Muito linda Pula, gente Agora é ponto, gente Vai Vai, gente Podem pular Vem O tio sempre amou vocês Mas é sério Onde você achou essa roupinha que eu quero comprar Uma amiga minha fez Ela criou um grupo e fez Até quando criar roupa, se criar grupo Mas custa sem roupa Meu Deus O grupo E pra fazer roupa tem que gastar roupa Quanto roubo? Vou fazer o Vamos lá, gente Gente Gente, a gente tá começando aqui, tá? Um Ah Já vou começar com chave de ouro Quer dizer Chave vermelha A de ouro poderia ser amarela, né? É Agora eu vou subir Ó, gente Já tô começando bem Acho que viu algo lá fora Quem viu algo lá fora? Quem que tava lá fora pra dizer que viu? Hum Ninguém sabe Vou ficar esperando aqui, gente Ó Ai, gente Calma, calma Vou ver se ela vai subir ou se ela vai descer Não, descer não Porque ela já tá no andar, né? Não é ter teia Ou se ela vai ficar aqui embaixo Eu acho que ela vai ficar Calma Ela botou uma teia Ele, né? Ela vai subir aqui Ficou aqui embaixo Mas o pior é que eu tenho que ir ali embaixo Sabe por quê? Olha o que eu tenho Bomba Cadê a aranha? Tinha um menininho ali morrendo Então eu acho melhor Ali Vamos explodir Sai de perto Entra, entra Senão vão pegar a sua chave Calma A aranha tá ali Fechar a porta na cara dela Fecha Pega o menino Pega o menino Não vai pra aí Não vai pra essa porta aberta Calma, Rafa Olha Já estou começando agora Com a chave inglesa Não sei porque eu desci pela escada A aranha tá bem aqui Calma Gente, eu tô aqui falando Se vocês tiverem ouvindo uma vozinha de bebê É que tem Essas pequenininhas daqui Aí estão me chamando Mas eu não saio do lugar Rápido, rápido A aranha tá vindo Bateria Fui rápida, hein? Bateria aqui também, né? Eu não sei Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Não, acho que aí você já sai Deixa eu ver se a aranha tá por aqui Oi Vamos ali pegar o salgadinho, vem Vem, vem, vem Tá Vamos pausar o vídeo aqui, gente Que a gente já volta A gente vai comer Pausa